Eu acho que graças também ao fumo que baleia meteu em mim, porque querendo ou não, ele acabou me divulgando. Ninguém bate em cachorro morto, não é não? A primeira vez que eu vim em Fortaleza fazer shows, eu vim contratado por um pessoal que não era do ramo, viu querido Arlindo? E você conhece, você é da época do Cajueiro Drink? Ouviu falar? Toquei lá já. Você tocou lá no Cajueiro Drink? Já. Brisa do Lago, Casa de Forró, Mansão do Forró, Castelo do Forró, Pau de Arara. Então, eu vim tocar em Fortaleza através... Só dessa época aí, eu trabalhava nessa época. O nome do rapaz que me contratou era Jesus, o nome dele. O apelido dele era Jesus. Pessoal muito boa, não era do ramo, ele não era do ramo do forró, ele era um empresário, bem sucedido, que comprou o Cajueiro Drinks. Comprou pra a filha e o gênio tomarem de conta, fazer festa. Rob. Me contrataram e na linguagem de hoje foi um fumo da moléstia. Mas como o caba tinha real, me contratou, pagou, fizemos show no outro canto. Enfim. Com isso, eu estava cheio, veja só, eu vim pra cá, eu já era nome lá no meu estado, já era nome, já tinha ônibus, já tinha meu primeiro ônibus, já tinha comprado e tal. E vim pra cá. E aí, por causa dessa música do terceiro CD, eu acredito que isso gerou uma simpatia do povo cearense por Zézio. E aí eu comecei a, devagarzinho, a entrar em Fortaleza. Uma ser chamada, aí vinha pro... esqueci agora, rapaz. Sítio dos... não, Sítio dos Goreis não, Sítio dos Goreis era de franzé. Oasis, era o Oasis. Oasis era lá na... se eu não me engano era na Santos Dumont, era um clube que tinha... Que era o dono... Antigão, antigão. O dono do hotel era o dono do Oasis. A gente ficava lá em Irassema, no hotelzinho. No hotelzinho lá em Irassema. E ele era o dono do... Inclusive, a gente quando vinha, ele contratava a gente, a gente vinha pra lá e já descontava na diária e tal. Porque a gente ficava vários dias. A gente vinha na quinta-feira. E eu comecei... aí começou... Eu comecei a entrar em Fortaleza devagarzinho, né? Como diz o Matuto, pelas beiradas e tal, ali devagarzinho. Sem entrar no sistema grande, sem entrar nessa... Na época, a briga era assim, era noventa e três. E a Rádio 100. Tu lembra dessa época? Noventa e três. Grupo Edson Queiroz. E a Rádio 100, que era do Franzé. Muito forte na época. Mandar aqui um abraço. Loiola. Franzé Loiola. Marcelo, que era o financeiro, que judiava só com a gente na hora de pagar. E que era o irmão do Franzé. Já de cadeira, até ação. Mandar um abraço aqui a toda a família do saudoso Will Nogueira. Esse cara me deu muita oportunidade. Me deu muita oportunidade, me deu muita atenção. Quando eu estava em Fortaleza, quando eu dizia assim, Will Nogueira, ele era assim. Eu vou para Fortaleza. Eu tocava muito em Fortaleza. Mas muito mesmo. Tocava muito mesmo. Não tem residência aqui não? Vocês nunca tiveram sede aqui não? Não, não. Então eu vinha para Fortaleza. Eu ligava para o Will, para o celular dele. Eu tinha o celular dele. O Will era um programa do sábado. Era um programa de grande audiência. Sábado Alegre! E aí eu ligava para ele e dizia, Will, eu vou estar aí próximo final de semana. Ele já estava com a programação fechada do programa. Ele dizia assim, vou dar um jeito de te botar aqui. Eu vou dar um jeito. Pode vir que eu vou dar um jeito de te botar aqui. Era desse jeito. Ele tinha uma atenção. Família do Will Nogueira. Um grande abraço a todos vocês que são os familiares do Will Nogueira. O saudoso. Quer dizer que esse cara me ajudou muito aqui quando eu vim entrar em Fortaleza. E ele tinha essa atenção por mim. Me botava lá, fazia um bem bolado assim. Fazia o bandado cantar vários, vários... Fazia cada brincadeira bacana comigo. Me dava uma atenção. Me deu uma força danada. Para tocar na 93, que ele era muito influente no grupo. Não era banda ainda não. Botou para tocar na 93. Não, na época não. Na época quando eu comecei a tocar em Fortaleza não era banda ainda. E, enfim, ele me ajudava muito. Aquele programa do... Quero aproveitar até aqui, estender aqui e mandar um abraço a Paulo Oliveira. Fiz muito... Manda um abraço aqui, ó. Eu fiz muito Paulo Oliveira na TV. Paulo Oliveira na TV, na TV Diário. O Tony Nunes, que era o Forró Bodó. O Forró Bodó. O Silvino Neves. É na quinta, se eu não me engano. Ainda tem, ainda. O Brega, né? Ainda tem? Tem, Silvino Neves. Na TV Diário. Clube do Brega? É. Pô, mas que massa. Então, um abraço aqui a todos. A turma todinha aí. TV Diário. TV Diário tiveram um canhão pra muitos artistas aqui. Era o Nordeste. Porque o artista não podia ir pra TV grande, a Globo e tal, e etc. E ia pra TV Diário porque era todo o Nordeste. Nacional. Parabólica, era nacional. Então, enfim. Aí eu comecei a entrar e comecei a incomodar. Comecei a incomodar. E aí teve um cabaqui que desceu o pau em mim. Foi. Mas eu já vou dizendo, hein? Por causa do corte. Com medo do corte. Hoje é meu amigo ele. Ele hoje é meu amigo. Por causa do corte. Rasga a baleia. Baleia. Rasga a baleia. É, gente, viu? Baleia. Baleia na época. Baleia sempre teve audiência no rádio, né? E na época ele dizia assim. Tem um tecladistazinho aí de churrascaria. E chega querendo entrar aqui. Ó, ligado. Pega esse tecladizinho, vai-te embora. Doidinho aqui. Não dá pra... Doidinho. Vai-te embora aqui. Não dá pra tu, não. Desse jeito. Mas quando Deus quer, né? Quando Deus quer as coisas... Rapaz, esses radialistas. Ele já teve aqui. A gente já falou muito disso. Meteu fumo em mim, baleia. Mas depois a gente ficou amigo. Depois eu entrei assim mesmo na marra. E as histórias que eles contam aqui, que o Baleia contou, o Bezerrão, tudo que vieram aqui em contar, era amando, macho. Era amando. Era amando. Dos cabeças. Dos cabeças das outras... Ó, assim, assim. E ele, ele, dar mal. Valor e tacar os pés também. E aí deu certo pra gente... Aí, por exemplo, quando a gente fechou, aí... Como era o nome dele, rapaz? Tem um cara que era parceiro do Will. Os dois eram parceiros. Não sei o que, Alencar. Meu amigo, esqueci agora o nome dele. Era parceiro do Will Nogueira. Eles compararam mais data a mim. Era não sei o que, Alencar. Era parceiro do Will. Eles compararam mais data a mim. E, consequentemente, o Franzé, também que era, brigava com a 93, e também fazia muito evento. O Franzé, eu vendi 50 shows pra Franzé. Rádio 100. Me lembro como hoje. Eu vivia na rádio 100. Me lembro como hoje. Aí, os cabos tinham o locutor lá na rádio que diziam assim, hoje tem exeso. Hoje tem exeso, negado. No sítio dos Gore, no CAO, no CAO, no CAO, no CAO. E ele me comprou. Eu me lembro como hoje, como parte do pagamento, eu peguei uma Hilux cabine dupla do Franzé. Desse 50 shows, na época. Fui direto pra concessionária lá. Um adiantadozinho. Troquei no outro carro, um adiantadozinho. E ele tinha que fazer, foi 50 shows que ele tinha que fazer em 30 dias. Tá mula. Aí tu imagina. Por isso que é um adiantado que eu disse que fazia 3 shows por noite. Tinha que fazer. Porque quando passasse os 30 dias, se ele não fizesse os 50 shows, aí zerar. Ele tinha que pagar o valor. Foi combinado e pronto. Então, meu amigo Franzé, eu vi dizer até que Franzé é evangélico, não sei. Mandar aqui um abraço pra ele, se ele estiver vendo a gente. Agradecer por... Ele também foi... Me deu uma força grande quando foi pra entrar em Fortaleza. Então, foi desse jeito. Então, mesmo aí o baleia desceu o pau, mas não teve jeito. O Zé entrou mesmo. E aí, eu comecei a entrar nos eventos grandes. Quando o povo quer... Porque o... Tu lembra que o Franzé... Eu não sei se... Tu lembra sim. O Franzé, parece que Raça Negra morava aqui. Eu acho que ele morava aqui. O Franzé fazia muito show com Raça Negra. Ah, mas... E Raça Negra... E Raça Negra era estourado. Pau de arara. Era estourado. Vila Forró, eles faziam muito Vila Forró. E aí, ele pegava e me botava na grade. Ou seja, era evento grande. Quando ele... Eu já estava entrando em Fortaleza. Ele me botava junto dos cantor grandes, dos eventos grandes que ele fazia. Aí, pronto. Aí, eu estourei aqui em Fortaleza. Os maiores eventos eram na mão deles, mano. Teve uma época que eu vinha com ônibus e com micro-ônibus pra cá, pra Fortaleza. O negócio é doido. Vinha com ônibus e com micro-ônibus. Então, entrei e agradeço muito até hoje. Faço show em Fortaleza. Graças à perseverança de ter entrado. Eu acho que graças também ao fumo que Baleia meteu em mim, porque, querendo ou não, ele acabou me divulgando. Ninguém bate em cachorro morto, não é não? Então, o Baleia acabou me divulgando. A Baleia é um abraço. Hoje, o Baleia é meu amigão. Tamo junto. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo, clicando aqui em cima. Aqui embaixo, você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tenho o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!